No time, bandit. O que aconteceu? Eu não consigo dormir. Faz três dias que eu não dormo. Três dias que não dorme? Por quê? Eu não sei. Anda com muita coisa na cabeça nessas últimas semanas, não é? Tenho remédio para dormir se quiser tentar. Mais tarde, quando terminar o trabalho. Tá. Tudo bem? Desce lá, Jesse. Bom, eu nunca tinha ouvido essa antes. Alguns marinheiros ficam três dias sem ir ao banheiro. Mas eu nunca ouvi ninguém dizer que não consegue dormir há três dias. O Jesse está preocupado. Ele trouxe as cinzas do pai, estão na cabine do Jesse, ao lado dele, quando o Jesse tenta dormir. Se fizer uma despedida para o pai do Jesse, ele vai conseguir dormir. Eu não queria pensar nisso, porque eu também fico emocionado. É, eu sei. Era meu melhor amigo na escola. Eu também não ia dormir com as cinzas do meu pai do meu lado. Vamos. Vamos enterrar o Mike. Vamos enterrar o Mike no mar. Já está na hora do meu amigo descansar em paz. Para o Jesse conseguir dormir e para o pai dele descansar. Vamos. Vamos enterrar o Mike. Vamos reunir a tripulação e falar algumas palavras em homenagem ao Mike. Vamos jogar as cinzas dele no mar. Onde ele passou a vida inteira. Estamos no mar. É o lugar perfeito para enterrar um pescador. Por favor. Você pode falar alguma coisa. Eu não sei se vão conseguir. É. E vamos enterrar o Mike, libertar o Mike para ele ficar livre. Já está na hora. Para ele ficar na paz. Jesse. Fala. O seu pai era meu melhor amigo. É. Eu sei que é difícil. É. Desculpa ter demorado tanto. Está tudo aqui. Eu não estava pronto para fazer isso. É. Vai ser difícil para a gente. Mas está na hora do seu pai descansar. Vamos lá para homenagear o seu pai. Vamos homenagear o Mike. Ele era um bom pai. Tem um filho incrível. E hoje vamos homenagear o nosso amigo, jogando as suas cinzas no mar de Bering. Deus, acolhe o Mike em seus braços. Cuide dele. Que a alma dele esteja no céu para ele descansar em paz. Que o Jesse descanse em paz, com amor e misericórdia. É só isso que pedimos. Amém. Quando quiser, pode libertar o seu pai e jogar as cinzas dele no mar. Tudo bem. Achei que nós voaram. Seu pai virou piloto de avião. A sua alma está livre, Mike. Adoramos você. Estou com saudade. Obrigado. Adoro você, garoto. Obrigado, capitão. Fala com ele. Fala. Fique na paz, irmão. Me dê um abraço. Obrigado. Não esqueça de mim. Não foi fácil. Fique tranquilo. Agora o Mike está em paz. Aposto que o Mike está falando, voltem ao trabalho!